Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Miscrated, galera, dessa vez vamos dar continuidade nesse mundo apocalíptico bizarro que é o Miscrated, dessa vez vamos tentar não cair de lugares nenhum, porque cara, da outra vez, do último vídeo você não viu a queda brutal que se chama, tiveram duas quedas brutais, literalmente, porque eles alteraram a física do jogo, agora a queda tá mesmo mortal, tá ligado? Mas mais mortal do que isso são os players que a gente encontra por aí. Então galera, estamos em Pinecrest, uma das cidades mais tretosas do jogo, vamos tentar nos equipar, buscar arma, buscar material pra gente poder sobreviver e tentar matar alguns gringos, vamos fazer amizade, vai depender deles, cara, ó, já tá vendo um zumbi ali na frente, que delícia, cara, que delícia de zumbi, deixa eu ver se eu consigo achar uma arma aqui no bombeiro, antes de seguir pra treta, vambora, meu irmão, bom, tô com uma mochila pra quem não sabe, um arame farpado, vamos ver se dá pra fazer a Lucil, é, galera, dá pra fazer a Lucil com bastão se a gente encontrar, Será que tem como craftar? Bandagem, beleza. E galera, como vocês sabem, tem um vlog que eu botei nesses dias, se você não viu, cara, confere lá, eu fui pro The Walking Dead Eurotour em Lisboa, encontrei o Nigga, encontrei o Rick e o Daryl, pessoalmente, os atores, cara, foi demais, foi muito tirado mesmo, eu falei de Lucil, acabei lembrando disso, um lugar memorável, uma lembrança memorável do Walking Dead, porque eu sou muito fã. Então, vamos ver se a gente encontra alguma coisa decente aqui, cara, luva, tá, comida, vamos comer pra recuperar essa vida, eu tomei tiro dos dois no último vídeo, o cara que tentou me matar, não conseguiu, tudo bem, bebe isso aqui também, pronto. Estamos bebendo tudo, spark plug pra carro, será que a gente encontra algum veículo hoje, cara? Uma bicicletinha também ajuda bastante. Bom, aqui não tem mais nada, vamos seguir pras lojinhas, que de repente a gente encontra alguma coisa, e esse servidor que eu tô jogando, é um servidor oficial, esse servidor, opa, tem um player ali. Alô? Alô? Salud, como é que você vai? Eu falo inglês, como é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Ok, você é um novo vôo também? Sim. Então, eu quero te ativar juntos? Eu quero te ativar juntos? Eu quero te ativar juntos. Eu quero te ativar juntos. Eu quero te ativar juntos. Ele não fala? Ok, ok, ok. Onde você está, Sam? Caraca, como é que ele senta assim? Onde você está, Sam? Caralho, corre não, meu irmão! Onde você está indo? Não corre! Zómbio, zómbio, zómbio! Tem dois zómbios aqui. Um ali e um ali. Eu preciso uma arma. Vem comigo, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. O que? Onde você está? Acho que ele não fala inglês. Você fala inglês? Você fala inglês mágico? Deutsch? Deutsch? Spray Deutsch? Sim. Eu não spray Deutsch. Eu spray Português. Eu spray Englês. Ok, segue-me. Segue-me, alemão. Chega aqui, alemão. Chega aqui. Segue-me, segue-me. Você tem uma arma. Antibiótico, cara. É uma blusa? T-shirt. Segue-me. Oh, meu Deus. Car. Galera, o servidor aumentou. Esse servidor que eu estou jogando é o servidor mais jogado no momento. Tem um carro passando aqui. Olá! Olá! Eu não deveria estar fazendo isso. Mas... Que se dane. Oh, meu Deus. A carro. A carro. Be careful. Ele não fala inglês. Ele não responde. Ele não responde. Eu não sei o que mais. Após... 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 Olá, cara. Como você está fazendo? Caralho. Não é... Não é tão bom, eu acho. Certo? Ah, cara. Vem em, tu perto. Bom, vem em. Gustavo treuante. Ganar da cara. Buaame o zombi. Aqui. Vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Peguei a car. Peguei a car. Peguei a car. Peguei. Peguei a car. Peguei. Peguei a car. eparem o zombi. Peguei a moinsig. Peguei o zombi demais. Peguei o zombi Phillmannacional. Peguei. truque. Caralho. Quer teraczy. Vai ajudar. Teolla. Oh meu Deus, o carro! Cuidado! Cuidado, alemão! Cuidado! 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 Oh, sim! Boa trabalho! Boa trabalho! Eu preciso de uma arma também! Porra! 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 Cara, pode pegar também! Smoke, grenade, vamos pegar essa porcaria! Ok! Eu preciso de uma arma! Ó, mais um! Que que é isso? Elétricas? Deve ser cuidado! Água! Óleo, vamos beber água, cara! Ok, vambora! Espere para mim! Então, galera! Como eu estava falando, o servidor está lotado! É o servidor mais jogado! Eu não jogava! Era meio que vazio, assim! Entre aspas! Vinte e cinco! Agora está com cinquenta! Batendo fila para entrar! Olá, olá, olá! 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 Você sabe... Olá! 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 O que o diabo? Meu Deus! Esses caras são muito loucos! Bebe essa água! O que o diabo? Outro cara? Realmente? Olá! Olá! Olá, cara! Como você está fazendo? Oh! Ele tem uma arma! Oh, meu Deus! Boa pistola! Não, não, não! Não de problema! Não de problema! Não de problema! Ele é amigável! Ele é amigável! Ok! Estamos todos? Eu sou! Eu sou um bom cara! Oh, meu Deus! Você tem uma arma para mim? Uma pistola ou algo assim? Oh, meu Deus! Não! Outro cara! Outro cara! Vem com uma arma! Vem! Vem! Ok! Ele é amigável! Tchau! Caralho! Eu nunca vi tantos amigáveis por perto! Olá, pessoal! Tem um carro aqui! Você sabe algo sobre isso? Olá! Olá! Eu pensei que era seu carro! Ah! Não é meu carro! Mas pode ser meu carro! Se você sabe o que eu quero! Você quer pegar esse carro? Eu... Não sei o que eu quero fazer! Eu quero comer croissant! E você! E você! Ok! Então... Quem está comigo? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Quem quer se juntar? Para os filhos! Ok! 1, 2, 3... 4! Perfeito número! Vamos lá! Caralho, velho! Eu estou confiando em caras que eu não sei quem são! Mas tudo bem! Vamos ver se eu já achar alguma arma aqui nessas casas! Tá ligado? Ah! Meu Deus do céu! Os servidores agora estão bem mais lotados! Está muito mais insana a treta, cara! É o que eu sempre falava! Esse jogo merece... Além de divulgação, merecia servidores com 100 pessoas! 50! Eu tenho um amigo que quer ir para Join também! Ok! Quem é ele? Onde ele está? Está chovendo, cara! Vamos lá! Fala ele! Ele está me dizendo que existe um jogador em Pinecrest agora! Oh meu Deus! Não é eu! Eu espero! Ok! Vamos tomar tudo que podemos! Eu preciso uma arma também! Eu não tenho uma arma de arma! Sim, eles estão indo para o... Onde? Ah! F***! Eu não me lembro da palavra inglesa! Por quê? Diga em francês! Diga em francês! Diga em francês! Sim, eu não conheço francês! Onde você é? Eu conheço um pacoteiro! Eu conheço um sedeiro! Sedeiro! En inglês! Hálvita! Um pouco de alemão! Hálvita! 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 Vamos lá! Ikea! Ikea! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho um .22 com 6 bullets! Oh! Really? Onde está é? Em sua backpack? Sim! Oh! Aqui! 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 Acontece ele! É uma viva! Agora! Aqui! Al Ayila! Max Cora do chique! Porra! Oh meu Deus! Oh meu Deus, me ajuda! Eu não quero morrer aqui! Fecha ele! Fecha o trabalho! Ele está morto! Tinha comida! Boa! Bebida ali! Oh, o cara aqui! O cara alemão! Olá, o cara alemão! Olá, o cara alemão! Eu preciso um backpack! Meu amigo está aqui! Onde está ele? Ele está aqui! O cara é o verde! Olá, o cara! Como você está? Você está indo para o cabelo azul? Não, não, não! Você está indo para o cabelo azul? Oh meu Deus! F***! 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 oh my god oh my god my friend is here oh my god i found my friend oh my god no no oh my god don't do this to my friend don't do this to my don't do this to my friend it's it's okay okay oh my god let's pray for the let's pray for for john okay so who's who's gonna who's gonna start to pray it's you swedish saying in swedish something okay come on we all loved and cherished this man he lived a true and strong life what the fuck what the fuck you're doing what the fuck you're doing disrespecting my friends i think you like oh my god no he did no hey yes i need i need a backpack sorry man the backpack is mine why oh my god what is the backpack is mine it's not yours no okay guys okay they want to start to find the one we start to i don't i'm not give my backpack it's my backpack if you want a backpack you take your backpack you find one okay you just scared me man i was just prepared to fight you oh my god what car okay shoot them shoot this thing shoot explosive yep shoot explosive where the fucking explosive here wait 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 yeah they're there where are they oh my god i'm scared hold my hand we should protect me pinecrest and kill some dude with guns yes yes it's a good good objective if everybody has to go and punch yes hit him with everything we have okay oh car wait listen yeah the car over here shoot the thing shoot the thing prepare in three okay three two hello guys how are you doing oh Tchau, tchau.